Rio de Encantos, Rio Madeira, de vida, Rio Madeira, de fartura, Rio de Encantos, Rio, das nossas comunidades ribeirinhas, Rio Madeira, de festas, de interior, Rio Madeira, do nosso Ibiporã, Rio Madeira, de aborço, Rio Madeira, de aborço, Rio Madeira, a nossa cidade de novo, Ariforão, Rio das melancinhas, das bobanas, Rio Madeira, de encantos e lembras, de cultura, de arte, Rio Madeira, de uma boa educação, Rio Madeira, dos povos indígenas, descendentes, pura, sensacional, e a minha torcida, saudando o Rio Madeira, Talvez que os nossos jovens, juntam a meio de aborço, Rio Madeira, Rio de Encantos, o que nasce no estrangeiro, na cordilheira dos Andes, Rio Madeira, Rio de Encantos, o que nasce no estrangeiro, na cordilheira dos Andes, e a torcida, sensacional, e a torcida apaixonada, Oh, 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 oh Chupa, é, gente Foi por muito alto, Andeiro Recebendo seus abraços E seus trilhotários Letalhos Em busca do meu mar Segue manhã das cidades A passar Saque do acolhimento A ocho e a cintura A pesada de feixe E nos enriquece de tanta fatura Fonte de vida da nossa cultura E o Bilemar As águas da renda, as serpenta, as salas de peixe E nos enriquece de tanta fatura És fonte de vida da nossa cultura E o Bilemar E o rio corretor do progresso navegador E o Bilemar O rio corretor do progresso navegador Fonte de vida do romano do interior E o Bilemar O rio corretor do progresso navegador Fonte de vida da nossa cultura E o Bilemar O rio corretor do progresso navegador Sensacional! O rio corretor do progresso navegador 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 Vida do momento interior Saltando o nosso rio Madeira E tem treze, senhoras e senhores Criatividade Madeira E o Madeira Explode minha torcida